A Polícia Militar tem novo comandante. A solenidade de troca de comando aconteceu na noite desta segunda-feira. O novo comandante-geral da Polícia Militar é o Coronel Márcio Eugênio Sartório. Antes de assumir o cargo, Coronel Sartório atuava como chefe do Comando de Polícia Ostensiva Metropolitano. Ele assume o cargo no lugar do Coronel Moacir Leonardo Vieira Barreto, que estava na gestão há 10 meses. O ex-comandante não esteve na solenidade de passagem do cargo. Em uma carta que foi lida no evento, ele justificou problemas de saúde como motivo do pedido de afastamento. A escolha dentro de diversos oficiais competentes que nós temos, a escolha que se ancorou na capacidade operacional, na história de vida do Coronel, na capacidade de integrar o trabalho da Polícia Militar, com a Polícia Civil, com os bombeiros. Com as demais forças de segurança do Estado, dos municípios e do governo federal. Então, isso levou a gente a fazer uma opção pelo Coronel Sartório, porque queremos uma polícia cada vez mais nas ruas, operando, trabalhando e se comunicando permanentemente com a sociedade. Ficamos tristes com a saída do Coronel Barreto, que estava oferecendo um papel nessas características, mas a necessidade dele cuidar da sua saúde exigiu que fizesse uma troca que não estava prevista. O Coronel Márcio Eugênio Sartório é de Cachoeiro do Itapemirim e está na Polícia Militar do Espírito Santo há 27 anos. Aos 47 anos de idade, ele assume o mais alto posto da polícia. Questionado sobre os próximos desafios, ele disse que dará continuidade ao trabalho que tem sido feito. O trabalho é uma continuidade, até porque vinha sendo feito um excepcional trabalho. Então, a nossa responsabilidade é dar continuidade a isso, continuar buscando os bons resultados e continuar cuidando da nossa tropa. Durante a solenidade, o novo comandante falou em possíveis mudanças, entre elas, a volta do Batalhão de Missões Especiais, o antigo BME. A tropa de elite já existe, né? Nós estamos com uma fração menor da tropa de elite, hoje a CIMESP, uma companhia independente, e a previsão da volta do Batalhão de Missões Especiais. Sim, é meta, é meta do comando, é meta do governo, vamos trabalhar nesse sentido.